A Comissão do Senado aprova projeto que acaba com saída temporária de presos em feriados. Senadores vão analisar requerimento de urgência, que pode levar texto direto ao plenário. Câmara já aprovou. O projeto aprovado por senadores ainda permite saída para trabalho e estudo, se forem cumpridos os requisitos legais. A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou nesta terça-feira, dia 6, um projeto que altera a Lei de Execução Penal e acaba com a possibilidade de saída temporária de presos em feriados e datas comemorativas, conhecida popularmente como saidinha. A proposta foi aprovada pelo Senado em 2013 pela Câmara dos Deputados em agosto de 2022. Como foi alterada pelos deputados, voltou para análise dos senadores. A Comissão também aprovou um requerimento de urgência ao texto, que ainda será analisado em plenário. Se for aprovado, o projeto será votado direto no plenário, sem passar por outras comissões. Já se o requerimento for rejeitado, a proposta segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça CCJ. Atualmente, a legislação permite o benefício da saída temporária a presos que cumprem diversos pré-requisitos. Entre eles, Estar em regime semiaberto, ter cumprido pelo menos um sexto da pena, se for réu primário, ter cumprido pelo menos um quarto da pena, se for reincidente, tiver comportamento adequado no presídio. O relator na Comissão de Segurança Pública, o senador Flávio Bolsonaro do PL Rio de Janeiro defendeu no parecer que a revogação da saída temporária é medida necessária e que certamente contribuirá para reduzir a criminalidade. São recorrentes os casos de presos detidos por cometerem infrações penais durante as saídas temporárias. É necessário compreender que o nosso sistema carcerário infelizmente encontra-se superlotado e, em muitos estados, com instalações precárias, o que impede a devida ressocialização dos presos. Assim, ao se permitir que presos ainda não reintegrados ao convívio social se beneficiem da saída temporária, o poder público coloca toda a população em risco, disse Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro também se manifestou a favor de dar à lei o nome de Lei Sargento PM Dias, em homenagem ao policial militar Sargento Roger Dias da Cunha, morto por um preso que foi beneficiado com a saídinha de Natal no dia 6 de janeiro. No relatório, Flávio Bolsonaro acatou uma emenda apresentada pelo senador Sérgio Moro, União PR, que permite a possibilidade de saídinha a presos do regime semiaberto para possibilidade de estudo externo, desde que cumpridas as exigências previstas na lei. A proposta apresentada por Moro e aceita por Flávio também estende a proibição do benefício da saídinha àqueles que cometeram crimes com violência ou grave ameaça. Atualmente, a legislação nega o benefício apenas aos que praticaram crime hediondo. O texto ainda estabelece a necessidade de um exame criminológico para que o preso consiga a progressão do regime. Segundo o projeto, para obter a progressão o resultado do exame deve indicar que o preso irá ajustar-se, com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade, ao novo regime. O texto também cria novas situações em que a Justiça pode determinar a fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica. Livramento condicional, execução da pena nos regimes aberto e semiaberto, e restrição de direitos relativa à proibição de frequentar lugares específicos. Atualmente, a tornozeleira eletrônica pode ser utilizada para monitoramento das saídas temporárias do regime semiaberto e durante a prisão domiciliar. E aí, na sua opinião, esta foi uma boa notícia? Comente, curta e compartilhe. Obrigado e até o próximo vídeo. Comissão do Cine.